Então eu vou te perguntar uma coisa, o que que é talento? Um dom dado quando você nasce? Um físico bom que você ganhou ao nascer por tua sorte? Escutem, o talento é a habilidade de provar a sua própria capacidade. Alguém que sonha em mostrar a sua habilidade pro resto do mundo e dedica a sua vida pra isso. Isso é um gênio. Isso aí é o tipo de coisa que só alguém que nasceu forte diria. Não seja ridículo. Você não faz nada pra mudar. É tudo culpa sua. E quando fica difícil, você procura alguma coisa pra culpar, como uma sombra. Não se prenda ao que você é, mas sim ao que você pode ser. Não existe nada mais nocivo do que um eu não posso. Você pode se acreditar. Aqueles que não acreditam em si mesmos são fracassados. Esse é o resultado de se subestimar e continuar a ser sozinho. Não dá pra usar só meus braços. Eu tenho que usar toda a força que me resta. Desde os meus pés até o último rio de cabelo. Tenho que ignorar toda a dor que eu tô sentindo. Aguenta! Eu tenho que usar cem vezes mais força. Eu tenho que encontrar forças. Você é incrível. Esse tempo todo lutando sozinho. Você é forte. Ajude os outros. Continua firme. Não é o resultado que importa. Você não fugiu da luta. Mesmo que ninguém soubesse. Tenho meu respeito por isso.